SANTE! Batalha do Tóquio que vocês querem ver! SANTE! Vai, 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 vai! Vem geral, vem geral, vem! Agora o Seven chega aqui na improvisação Aqui tá o Meida, aqui tá o Faustão Puta que pariu! Chega improvisado Agora vou matar esses dois pra baixo Aê mano, eu tô tranquilão Eu posso até ser um Faustão Mas faz só improvisação Tu tá ligado, mano, eu vou além Você falou que eu sou Faustão porra nenhuma Porque você não é ninguém Arrumei da na cima e feita Enquanto eu vou fazer no freestyle E aqui você não aguenta Eu vou falando que eu não tô inibido Dois SF, ferrado e fudido Eu entendo mesmo, mas isso é normalzão Porque quando você peidou esse vulcão Entrou em erupção Fudido, batou de frente, flometa Esqueceu de pôr nossos caras Caralho! Caralho, cadê a sua métrica? Único almeida que eu conheço é o Reserva do América Tudo aqui farei do Dranculão Agora vamo matar eles Eu gosto de Samsung, não gosto de Apple Mas pelo visto a cabeça dele é patrocinada pela Ty Neto Caralho! Caralho! Não, não Não, não Não é possível Obrigado, breito Eu sou Faustão, mandando um improviso É claro que eu sou Faustão cuzão Porque quem sabe faz ao vulgo OIDEOLOS Caralho!!! Ou oi oi oi! Ae papo rando... Vai tá caramba! Caralho Vai tomar de puta... Então oi Vamos lá meu mano, ó, ó, ó Mano, a onda Supreme tá tranquilo lá Bantando uma pestalha aqui na improvisação Se é pneia, pão, mano, não fode O TSG é hip hop, mas esse cuzão aqui é hip hop Talento aqui não tá exato O relógio ele foi buscar lá em São Paulo Na 25 de março, ó que legal Enquanto eu vou brincar, não vou ser não Manda um pouco no instrumental Ó que legal, ó que legal Fala escassa, falou escassa Tô carreteando, volta pro zorra total É, parceiro vai se fuder Aqui tá o Faustão Aqui tá o irmão do Guilherme Z3 Cuida que pariu, mena tu é muito feio Agora eu vou mandando É o Z3 que tá fazendo rap Mas quem já ouviu ele sabe Que você é mil vezes fazendo um all-trap Cê tá ligado, quer essa resposta boa Enquanto você bota a cara na batalha à toa Se eu falo embolado ou não O problema é meu Agora você na rima se submeteu Eu vou fazendo assim no sapatinho Você não sabe fazer um free Então volta pra casa, descansa Agora você não vai passar de faixa Eu sou o Z3, tranquilidade, mas seu serve Então sua nota é mais baixa Se for em comparação de numeral A rima de inteligência Faz careto, mas não vai Essa é a culpa não chega aos meus pés Toda escola que eu conheço a nota Só vai até 10 Puta que pariu, cê quer dar papo de Z3? Não dá papo pra você Vai se fuder Mano, esse bagulho é incrível É que toda escola vai a 10, filha É que nós tá bem acima do teu livro Ai, filha Tá tranquilo com você que não manda nenhuma rima É que eu falo à toa Eu, tá tranquilo não? Quer ser acima do livro? Nossa, parabéns Agora eu vou mostrando que eu tô na sessão Acho que eu vou fazer Deu ejaculação precoce do vídeo Podia ter continuado Com o Francois mais suave Vai tá tranquilo Segue o baile família Tá ligado? Seven Sodré, certo? Almeida e dois F Barulho que me feriu Arrimiu pro estário Deu mano Almeida e dois F Barulho e mão pro alto Seven Sodré Pra confirmar Barulho e mão pro alto Seven Sodré Almeida e dois F Almeida e dois F Para a próxima